Tudo de volta com vocês aqui no loilão de Dallas, Texas, queria mostrar pra vocês um carro interessante porque o preço é barato pessoal, é um carro 100% elétrico, XC40 Recharged Twin, pra vocês uma coisa pessoal, é um 2022 com somente 18 mil milhas, não tem nada, esse carro agora mesmo deveria de estar com mais ou menos umas 30, 32, por aí sabe, mas olha por dentro né que ele tá limpinho, ver se consigo abrir isso daqui. Tá, tá seu macaco ali, beleza, aqui tem uma entrada, você baixa o banco da frente lá, pra colocar alguma coisa longa aqui, pra fechar é só apertar esse botãozinho, bacaninha, bacaninha pessoal, falo pra vocês que foi difícil tentar ligar isso daqui, tem uma maneira especial, pera aí que eu já vou mostrar pra vocês, Aqui embaixo é o que eles chamam de Frank, que é porta-mara da frente, aqui está só tomado pra carregar, isso aqui deve ser uns 50 amplas cara, olha o tamanho disso daqui. Então se você tem uma conexão dessa na sua casa, ele carrega rapidinho, limpinho pessoal, é novinho também né, nem foi usado praticamente, porque será que ele tá aqui e eu desconfio que talvez foi um carro que eles tinham lá pra mostrar pra novos clientes e coisas assim, sabe. Hum, bacana, esses aros aqui são os aros 20, pra ligar ele pessoal, dá uma olhada só, você senta nele, tem que pisar no freio, tá falando que o pneu tá murcho, mas não tá, já dei a volta, você tem que empurrar isso aqui pra frente, estão vendo ó, empurrar pra frente e segurar, ele liga. Aqui tá o carro de tais, olha só aquela belezura lá, colocar ele pra frente pessoal, dá uma volta rapidinha, ó, o pneu tá murcho, talvez esteja um pouco murcho, mas é direto, ele fica me avisando. Tudo bem com vocês, é mundo de volta, dinheiro do lento, são mil dólares, cinco mil reais pessoal, o link está aqui embaixo na descrição, vai lá e reserva seus números, porque também vamos ter sorteio de dois, outro de dois, um de cinco, um de dez, um de dois, pessoal, total vinte mil dólares aqui, no futuro tem uma surpresa também, uma promoção de vinte mil dólares. Nós estamos no drive aqui pra ir pra frente, ver se ele vai, então ele tem aqueles freios regenerativos, eu tô, se acelera um pouquinho, ele freia automático, sai devagarzinho aqui, porque tem algumas pessoas dirigindo, dá uma volta bem rápida pessoal, nada muito louco, dá pra sentir que é um carro pesadão, muito pesado, temos um range aqui de cento e setenta milhas, então beleza, o ar-condicionar já tá ligado aqui, aonde você vai gastar a bateria nesse carro, é no inverno, pra esquentar esse carro, o ambiente aqui dentro né, ele gasta muita bateria, já no inverno não tanto, então por exemplo, veja bem, tô dirigindo aqui assim ó, tá, aí eu, eu chego e piso, só solto o acelerador, olha, ele vai já, freando sozinho, tão vendo, eu pego e piso no acelerador, ele freia, quer dizer, é bacana, tem que se acostumar com isso daí, tá, vamos parar já pessoal, isso aqui é uma gotinha rapidinha, eu achei um carro legal, é confortável, mas dá pra sentir que é pesadão, cara, bem pesado mesmo, quer dizer, não tem problema, é como se eu estivesse dirigindo um caminhão com o corpo de um carro pequeno, tem um outro aqui que eu queria ligar pra vocês, esse daqui ó, esse Kia, só que não deu, cara, também é 100% elétrico, mas não consegui, cara, tô falando sério, é, tem uma razão porque ele tá aqui, até agora eu não vi a razão desse, mas com certeza que ele ali tem algum problema, que ele não queria ligar nem o ar-condicionado, e não queria ir pra frente nem pra trás, então maravilha, o que vai impressionar vocês, pessoal, é o preço desse carro aqui, então eu escutei dizer que é o Volvo, já querem parar de fazer carros a gasolina, e querem se dedicar mais a carros elétricos, na minha opinião, esse é um grande erro, porque é uma marca que eu realmente curto, vai pra trás aqui, bom, beleza, normal, vamos olhar pra trás, estamos dois estacionamentos do lado onde estávamos, aqui está a camerinha, essa resolução aí não está muito boa, mas quebra o galho, com certeza, ok, vai estacionar agora, é só apertar o botãozinho, então essa câmera dá uma visualização aqui, pessoal, de mais ou menos 172 graus, talvez menos que isso, legal, vamos ver aqui o rádio, o radio, vamos ver como é que está aqui, ver se tem umas músicas bacana, vamos abrir na parte de cima, bem bacaninha, suas luzinhas LD aqui também, espelhinho, não pode faltar, legal, pessoal, o range quando está 170 agora, a gente dá um votinho rapidinho pra ele, o sistema de som está muito de joia, tem algumas coisas pra guardar aqui, ali também, isso daqui sai, e você carrega o seu telefone, porta-luvas aqui, espaço legal, tem um aqui em cima também, muita coisa, muito espaço perdido aqui em cima, na minha opinião, bancos confortáveis, não é couro real, pessoal, vamos ver essa buzina, nossa, é isso aí, cara, típica da Volvo, vai meu telefone, porque eu quero dar as especificações pra vocês, carpezinho aqui por dentro, pessoal, o detalhe tão bacana, o carro já desligou automático, assim que eu abro, assim que eu abro a porta, vindo aqui atrás com os passageiros, eita frio isso daqui, hein, bancos aquecidos também pros passageiros aqui atrás, pessoal, esqueci de falar que na frente também é aquecido, não é refrigerado, mas é, pelo menos é aquecido, Recharge, Twin, que já diz Recharge também, muito bacana, pessoal, quer dizer, carrinho legal, com seus Aros 20, Scorpion Zero, é a marca, XC40 Recharge 2022, Twin Pure Electric, 100% elétrico, pessoal, uma velocidade, quatro portas, zero cilindros, obviamente, né, automático, a atração integral nele, legal, dá pra vocês agora, alguns preços no mercado, pessoal, tá, nesse encontro aqui, ok, esse carro, pessoal, tá dizendo aqui, ó, que vale 32 mil dólares, tá, tem um pra venda agora mesmo, aqui em Dallas, por 32 mil, 31,950, tem um outro aqui, por 31,950, outro, por 31,950, esse é o preço da média dele, pessoal, 31,950, 32 mil dólares, pessoal, o que vocês acham? realmente é um carro, não me diz quantas milhas ele faz carregado, mas eu desconfio que eu mais ou menos umas, sei lá, falando sério, eu tô pensando que talvez umas 250, 300 milhas, mais ou menos, tá legal, pessoal, vídeo rapidinho, mostrando pra vocês um carro que nunca mostrei no canal antes, um carro interessante, eu acho que vocês vão gostar, especialmente o preço, realmente não tá mal, pessoal, um carro 100% elétrico, falou? Fiquem com Deus meus amigos, volto com vocês logo logo, conversamos já já, tchau tchau!